Música Boa tarde, começa agora o Boletim Informativo. O Novo Hamburgo realizou o último treino coletivo aberto antes da segunda partida da decisão do Campeonato Gaúcho neste domingo, contra o Internacional. Preparação expectativa a poucas horas do jogo e que pode entrar para a história do clube do Vale dos Sinos. A reportagem é de Jonas Soares. Com 106 anos, o Esporte Clube Novo Hamburgo pode conquistar domingo o primeiro título gaúcho de sua história. Porém, o foco dos jogadores está na partida decisiva em Caxias do Sul. A gente sabe que podemos entrar para a história do clube, podemos entrar para a história do Campeonato Gaúcho. Então, a gente está bastante focado, a gente está bastante determinado. A gente sabe que vai jogar contra uma equipe grande, que é o Internacional, onde a gente não pode errar. A gente tem que ter uma atenção redobrada para que a gente possa ir em busca desse objetivo. Na verdade, é um momento único. A gente até comenta, às vezes. Acho que a gente está mais focado agora na partida. A gente queria muito que fosse aqui no estádio do Vale. Mas, infelizmente, não foi possível. A gente vê também como um obstáculo que vai ser superado. Com o retorno do meio campo e capitão da equipe preto, o Noia deve ir com a escalação completa para o jogo. A gente não contou com o preto no primeiro jogo da final. É um jogador que, não tenho o que falar, é um jogador que, dentro de campo, tem uma qualidade imensa. Fora de campo também, é onde está sempre nos ajudando. Então, acredito que o nosso meio de campo está entrosado. A gente vem jogando juntos há um bom tempo. Então, a gente está focado aí para ir em busca desse objetivo. Nessa quinta-feira, o Novo Hamburgo intensificou os treinos aqui no estádio do Vale. Pela manhã, um treino coletivo fechado em prensa ao público. E, à tarde, um treino livre, aberto ao torcedor, que compareceu buscando ingressos e se preparando para a grande final deste domingo. Buscar o meu ingresso para prestigiar o clube da cidade. E esperamos que, mesmo longe da cidade, a gente possa trazer esse título para cá, que vai ser muito importante para o Novo Hamburgo. Acho que o Novo Hamburgo vai vencer e vai trazer esse caneco para cá. A confiança é acima de qualquer coisa. E eu tenho confiança. Ele vai levantar a taça de campeão gaúcho pela primeira vez. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do estádio do Vale. E o clube vai disponibilizar o ônibus gratuito para a final. A gente também está feliz e convoca todo o nosso torcedor, né? Torcedor anilado que possa comparecer lá em Caxias do Sul, para nos apoiar, nos incentivar, como foi o campeonato inteiro, que possamos fazer a diferença. E lá dentro de campo a gente dá a resposta, o resultado que eles tanto desejam, que é o título. E aqui vai uma dica para você que gosta de ler. A partir do dia 8, próxima segunda-feira, vai começar uma campanha que incentiva a troca e doações de livros aqui na Fevale. Veja agora mais informações. Na próxima semana vai acontecer a campanha Ler Livro aqui na Fevale. Esta é a segunda edição e o objetivo é incentivar a doação espontânea de livros e também a troca. Quem vai nos trazer mais informações é a bibliotecária Bruna Heller. Tudo bem, Bruna? Então, comenta um pouquinho de onde surgiu essa ideia de fazer essa ação. Bom, essa é uma ideia antiga que a biblioteca já tinha de realizar, né? É um incentivo à leitura, promover essa troca de livros. E no ano passado a gente conseguiu concretizar com a primeira edição. Como tu mencionou, a gente teve um bom sucesso no ano passado. E esperamos que esse ano seja também. Então, no ano passado foram feitas 2.300 trocas, né? Qual que é a expectativa dessa edição? A gente não estabeleceu uma meta, mas a ideia é sempre superar esse número, né? Então, a gente espera que todos participem. Inclusive, comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas qualquer pessoa pode vir fazer a troca. Então, bem tranquilo. E como que funciona? Quais livros que são permitidos para fazer a troca? Bom, a gente aceita, assim, dar prioridade a livros de literatura, livros de assuntos gerais, bem-estar, culinária. Esses livros que são com assuntos mais abrangentes, né? E livros didáticos também podem ser doados? Não, a gente não vai aceitar livros didáticos, nem dicionários, teses, dissertações. Tem alguns tipos de materiais que nós não aceitamos. Justamente por ter uma rápida desatualização e também não ser de um assunto mais geral, assim, abrangente. E se a pessoa não se interessou por nenhum livro no momento, o que ela pode fazer? Bom, ela pode vir, trazer o seu livro para a troca e tirar um vale que ela pode trocar durante toda a semana ou até mesmo na próxima edição. No ano passado, na edição passada, a gente conseguiu disponibilizar vales que ainda valem nessa edição de 2017. Então, comenta um pouquinho por fim. Como que vai ser? Qual a duração? A duração começa no dia 8 de maio, vai até o dia 13, entre os dois campos, né? Campos 1 e 2. E no Campos 1, então, termina na sexta, porque lá não tem expediente no sábado, mas aqui na Biblioteca do Campos 2 nós temos até sábado, então. Tá certo. Então, Bruna, muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o convite para quem quer fazer a renovação das suas leituras, sem custo e também sem obrigação de ter que devolver os livros para a biblioteca. Eu sou Giovana Brizola, para a TV Fevale. E um dos espaços que está à disposição dos acadêmicos e funcionários da Universidade Fevale é a Clínica Escola do Curso de Quiropraxia. Nossa reportagem foi conhecer o local, situado no Centro Integrado de Especialidades em Saúde, que conta com equipamentos modernos para auxiliar alunos e profissionais. Confira. Mãos firmes, mas cuidadosas. Aqui na quiropraxia, os movimentos são sempre precisos e capazes de trazer bem-estar aos pacientes. E desde o mês de fevereiro, os atendimentos são realizados em um novo espaço. Ela está muito bem estruturada para atendermos várias pessoas da comunidade, usando a interdisciplinaridade, porque aqui agora funcionam várias clínicas junto. Acadêmicos e profissionais realizam cerca de 40 atendimentos por dia no local. Os alunos contam com uma estrutura completa para atender a comunidade, como esta maca especial, utilizada para os movimentos de flexão e distração. Outra novidade é o prontuário eletrônico, que traz o histórico de todos os pacientes na tela do computador. São muitas as vantagens, né? Primeiro, a agilidade do atendimento. Em segundo lugar, a qualidade dos registros e a possibilidade de se retomar algum registro com muita facilidade. Aqui na clínica escola do curso de quiropraxia, os acadêmicos têm a oportunidade de aplicar tudo o que eles aprendem em sala de aula. Em cada um desses nove boxes, se conta uma história diferente. Como a do seu João Batista, que vem de Estância Velha a cada 15 dias. Depois de sofrer um acidente há 11 anos, o aposentado passou a frequentar a clínica. Ele conta que o trabalho e a dedicação dos profissionais daqui trouxeram de volta a qualidade de vida. E hoje, esbanja a vitalidade. Hoje me sinto bem. Hoje eu movimento minhas pernas, meus braços, tudo. Não uso muleta, não uso... Usei muleta porque uma vez estive entrevado. Quase nove meses numa cama, deitado. Alunos, professores ou mesmo pacientes. Todos aqui têm lições a ensinar e a aprender. É uma satisfação muito grande, assim, porque às vezes a gente acha que o nosso trabalho é meio insignificante. É pequeno em relação ao que ela precisa, de repente, naquele momento. Mas quando eles vêm, até às vezes eles não vêm sempre melhor, né? Mas saber que tu tá ali pra ajudar é bem gratificante. O que eu queria dizer é que todos que vêm aqui e for bem atendido como eu sou. Eu me sinto honrado, tanto pelos professores, pelos alunos. Me atendo com o maior carinho, mas também dou o meu carinho a eles, porque eles merecem. Os atendimentos na Clínica Escola são gratuitos para a comunidade, porém é necessário o preenchimento de uma ficha socioeconômica. Mais informações pelo telefone 3586-8792 ou pelo e-mail quiropraxia.br. O boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa tarde e um bom final de semana pra você. Tchau!